Oi gente, tudo bem? Vou fazer um resuminho rapidinho aqui sobre o conteúdo que vai cair na prova P1. Não vou explicar o conteúdo em si, mas dar umas indicações aqui do que vai cair na prova, beleza? Então, vamos começar. Primeira parte, o que precisa saber? Precisa saber a parte de teoria de conjuntos. E para saber a teoria de conjuntos, a gente precisa lembrar as relações de pertinência que estão aqui. Então, que é o pertence aqui e o não pertence, certo? Então, aqui está as relações de pertinência. Isso aqui foi uma das primeiras coisas que eu passei na aula. Nós demos exemplos de alguns conjuntos, fizemos as relações de pertinência e depois também de continência. Então, o que é a continência? É um conjunto estar dentro do outro, ou seja, um conjunto estar contido ou não estar contido dentro do outro, né? Então, a relação de pertinência é de elemento pertencer ou não a um conjunto e de continência é de um conjunto estar contido ou não dentro de outro, beleza? Então, pega o caderno, lá tem alguns exemplos, inclusive alguns exemplos que eu fiz de conjunto dentro de conjunto, tá? Estudo esse exemplo porque eu vou cobrar algo parecido na prova. Um outro exercício que vai cair é com as operações entre conjuntos, beleza? Então, a gente viu quatro operações. A operação de união, interseção, complementar e diferença. Então, união é juntar os conjuntos, beleza? Interseção é ver o que os conjuntos possuem de elemento em comum. Então, essa é a interseção. O complementar, ele envolve o conjunto universo. Então, é o que falta do A para ele se tornar o conjunto universo. Ou, em outras palavras, é pegar todo o conjunto universo e tirar o A, beleza? E aí, a outra operação é da diferença. Então, você pega um conjunto e tira os elementos que estão em outro, beleza? Não colocando, só tirando, tá? E depois a gente viu uma parte de problemas envolvendo conjuntos, né? Então, aquelas situações do tipo, numa pesquisa, tentou se identificar quantos fulanos gostavam de dois produtos, A e B. E aí, chegou-se a conclusão que 40 gostavam do produto A, sei lá, 50 gostavam do produto B e 20 gostavam dos dois, beleza? Então, qual é o total de entrevistados? Então, o que a gente fazia? Lembra-se? Aqui era 40, eu tinha interseção aqui, colocava 20. Aqui no B são 50, então eu tirava a interseção, dava 30. E depois observava se tinha gente fora ou não do conjunto, para depois verificar o total de entrevistados, era só somar todo mundo, certo? Aqui no caso vai estar 30 com 20 e 50, com 20 e 70, beleza? Então, tem dois tipos de problema, né? O problema envolvendo dois conjuntos e o problema envolvendo três conjuntos. Então, já tem uma lista de exercícios específicas só desses exercícios. E aí a gente entra na parte de lógica formal, né? Então, o que precisa saber dessa parte de lógica formal? A parte do o que é e o que não é proposição, tá? O que diferencia uma sentença ser proposição ou não, tá? E depois, os conectivos, né? Então, aqui eu tenho esses conectivos que a gente viu na aula, né? O ou, o e, o condicional, o bicondicional e a negação. Então, todos esses conectivos vão ter tabelas verdades, né? Então, é importante pegar lá o caderno de novo e olhar quais são as tabelas verdades para cada um desses. E depois, como a gente faz a composição desses conectivos, né? Que vão gerar outras tabelas verdades um pouco mais complexas, certo? Então, é importante estudar essa parte aqui, ó, de tabela verdade, tá, joia? Principalmente da parte de composição de proposições, tá? E depois, ah, nisso aqui também, um exemplo que eu coloquei na prova é como que a gente transforma a sentença do português para a linguagem formal, tá, joia? Então, isso aqui também é importante estudar. E, por fim, a gente viu essa parte de validação de argumentos, certo? Nós vimos, então, as regras de equivalência e as regras de inferência, né? Modos ponens, modos tolens, leis de demorga, enfim. Precisa lembrar dessas tabelas, porque são exemplos daquela última lista que eu passei que fala sobre um raciocínio um pouco mais lógico, né? De você verificar se o argumento é válido ou não. E só para lembrar, né? Quando que um argumento é válido? Quando o meu argumento é uma tautologia, certo? Então, essa é uma outra maneira de mostrar que um argumento é válido, beleza? Então, é isso. Aqui está uma tabelona, né, que eu tentei dar uma resumida aqui. Não estou explicando os conteúdos em si, como eu falei, né? Mas é só para orientar um pouco vocês aí, caso dê tempo de vocês assistirem esse vídeo, beleza? Então, é isso. A gente se vê um pouco mais tarde aí. Valeu!